Atenção, anõezinhos e baixinhos de todo o Brasil! Querem passar uma noite ou momentos especiais com Andressa Uraque? Isso mesmo! Você que está assistindo esse vídeo, que é baixinho, que é anãozinho, ou você que conhece esse cara anãozinho, ele agora tem a oportunidade de passar momentos felizes ao lado de Andressa Uraque. Pois é, ela que vai se tornar pastora evangélica, que está vivendo seus últimos dias de criadora de conteúdo digital e promete que vai chocar o Brasil pelo menos uma vez por semana. Dessa vez, ela quer recriar o clássico infantil Branca de Neve e os Sete Anões em uma versão um pouco mais quente, um pouco mais amorosa. E ela está procurando você, homem baixinho, você anãozinho, ou você, quem sabe aquele seu tiozinho em casa, o seu marido que não dá mais já no couro e você quer dar a ele momentos de muita emoção. Andressa Uraque está precisando dessas pessoas. Ela diz que já tem três anõezinhos, está faltando quatro, e qualquer pessoa do Brasil que tiver essas características baixinho, que pareça o zangado, que pareça o feliz, que pareça qualquer personagem de clássicos da Disney, pode procurar ela assim que ela tiver. Esses Sete Anões, vem um novo vídeo por aí. E aí, se você tem esse amigo, marca aqui. Lembrando que Andressa está dando também a oportunidade às mulheres baixinhas, às anãzinhas, para criar um clássico diferente. Mas e depois? Ela vai se tornar pastora evangélica. Está pronto ou pronta para frequentar a igreja da Andressa Uraque? Sim ou não? Me conta que eu quero saber. Com aquela língua de cobra, hum... e depois?